E você, saudade de você Cada vez que eu respiro o meu ar está no céu E é tempo que não consigo te esquecer Vem matar a minha solidão E ilumina a minha estrada Que está vazia e sem razão Que às vezes se resume numa lágrima Com vontade de te ver Correr pra te abraçar Na vida sou o dom de te amar Na vida sou o dom de te amar Saudade de você Só saudade de você Cada vez que eu respiro o meu ar está no céu Eu tento e não consigo te esquecer A vida sem você A vida sem você É vazia e incompleta E cada vez que eu percebi Que tudo é sensativo sem você Vem matar a minha solidão E ilumina a minha estrada Estava vazia e sem razão Que às vezes se resume numa lágrima Vontade de te ver Correr pra te abraçar Na vida sou o dom de te amar Saudade de você 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 Que está vazia e sem razão E às vezes me resume numa lágrima Vontade de te ver Correr pra te abraçar Na vida sou o dom de te amar Correr pra te abraçar